Sua viagem com Ricardo Freire. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem da Andréa, ouvinte da Band News FM São Paulo. Ela e mais duas amigas, todas profissionais de saúde e cinquentinhas de bem com a vida, marcaram uma viagem pra Grécia pra junho do ano que vem. Elas vão chegar e sair por Atenas e vão ficar 12 dias pela Grécia no total. A Andréa me pediu um roteirinho pra essa viagem. Muito bem. Vamos lá. Antes, um conselho pra todo mundo que esteja pensando em comprar passagens pra Europa pro ano que vem. Verifique sempre as condições de remarcação ou cancelamento. Como a Andréa e suas amigas são profissionais de saúde, certamente vão ter prioridade no programa brasileiro de vacinação. Então, eu acredito que essa viagem à Grécia em junho da Andréa vai dar certo. Mas vamos lá. Junho é um mês excelente pra viajar pra Grécia. O verão lá já vai ter começado. Todos os dias serão ensolarados, sem um pingo de chuva. Os dias vão ser longos e a lotação das ilhas vai estar suportável. Vai ter menos gente do que em julho e muito menos gente do que em agosto, que é o mês mais concorrido do verão europeu por causa das férias escolares. É possível que em 2021, agora, o setor de cruzeiros não consiga voltar com força total. E isso seria maravilhoso pra quem viaja pelas ilhas gregas. Porque vai poder desfrutar dos seus dias sem a concorrência de milhares de passageiros de cruzeiros que se deslocam em grupo e tem seis, oito horas pra explorar uma ilha inteira antes de embarcar pra seguir viagem. Então, Andréa, essa tem tudo pra ser uma viagem perfeita. Com doze dias, eu não inventaria moda, não. Iria a Atenas e a duas ou três ilhas. É bom lembrar que cada mudança de ilha resulta num dia mais ou menos perdido da viagem. Então, pra uma viagem mais relax, eu combinaria Atenas com mais duas ilhas só. Quais seriam elas e em que ordem? Bom, na coluna de hoje já não dá mais tempo. Amanhã, eu continuo a resolver a viagem da Andréa. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem e te vejo pra te amar.